Marcando o adversário, saindo, pressionando o adversário, fazendo o adversário errar as jogadas e fazendo o gol, né? Indo para o intervalo com 1x0, coisa que há um bom tempo não acontecia. É, eu acho que antes de responder essa pergunta é dizer que nem tudo está certo agora, porque a gente ganhou e nem tudo estava errado quando a gente teve alguns resultados, né? Como eu falei, a gente tem que entender o contexto. O jogo hoje, a gente tentou realmente deixar o Londrina sair e depois tentar roubar ali na primeira linha de meio de campo, para a gente tentar aproveitar esse espaço. Lógico que quando você sai vencendo o jogo, facilita um pouco, né? A gente sabia que o Londrina tinha bastante bolas longas no centroavante, bastante jogada de bola parada difícil, a gente conseguiu controlar bem isso. A gente passou um momento um pouco difícil no primeiro tempo, no segundo, como houve a expulsão rapidamente, acho que a gente conseguiu controlar bem o segundo tempo. Poderia até ter controlado um pouquinho melhor, né? E acho que fizemos um bom jogo. Você reclamava especialmente do time não ter aproveitado oportunidades, né? Lá contra o último jogo mesmo do Parnaíba, teve alguns jogos que deixou o adversário sair na frente. Hoje a eficiência, dá para dizer, também no setor ofensivo, além de controlar bem depois de uma tentativa de pressão do Londrina, foi o principal ponto? É que na verdade o jogo do Parnaíba é um jogo, é um único jogo, né? Num campo difícil. A gente teve várias oportunidades, não fez, aí depois do segundo tempo foi aquilo que vocês viram. Você tem que pressionar, é um jogo único. É diferente do jogo aqui hoje, né? Um jogo também que o Londrina se posiciona melhor. É um jogo diferente, né? Então, a questão de você sair na frente, eu penso que você controla o jogo de duas formas. Ou com a bola ou sem a bola também, né? Então, acho que hoje a gente conseguiu fazer bem as duas coisas. Aproveitar as oportunidades que tivemos, né? Fizemos um bom jogo defensivamente também, controlando bem o Londrina. Acho que com bola rolando, em ataque organizado, acho que o Londrina não finalizou nenhuma vez o nosso gol. Foi só em jogadas de cruzamento ou de bolas paradas, né? Então, mostra que a gente controlou bem. E quando tivemos espaço, fizemos bem, até quando tivemos com jogador a mais. Soubemos o momento, precipitamos um pouquinho no começo ali. Até poderíamos ter ficado um pouquinho mais com a bola, não ficamos mesmo. O Londrina com 10, mas depois passou uns 10 minutos, a gente conseguiu acertar isso. A entrada do João também foi boa para dar um pouquinho de calma ali no meio de campo. A gente conseguiu trocar um pouco mais de passe e aproveitar. Que o Londrina estava perdendo e ia subir a marcação para a gente aproveitar e matar o jogo. Acho que fizemos isso bem. Sandro, ressaca do Londrina, festa do Coritiba. Como é que vai ser a quarta-feira de cinzas? É, eu não sou muito, nem muito empolgado quando a gente ganha. E também nem fico tão triste assim quando a gente tem alguns resultados que nós tivermos. A gente continua no mesmo processo que nós tínhamos. Vamos continuar trabalhando da mesma forma, fazendo as mesmas coisas que nós tínhamos que fazer. O que nós temos que melhorar, a gente sabe. O que a gente tem de bom também, a gente sabe também. Que a gente tem feito coisas boas e a gente tinha conversado isso com os jogadores. Como eu falei nas outras vezes que nós tivemos aqui, que eu vim em momentos mais difíceis que esse. Sempre que uma vitória é melhor para você falar. Mas não fizemos só coisas ruins. Fizemos coisas boas como hoje também temos que corrigir algumas coisas, como sempre acontece. Então acho que a gente tem a cabeça boa. Está feliz pela vitória. Está feliz porque ganhar aqui por esse placar não é um resultado comum nem fácil. E a gente, que esse resultado possa nos dar um pouco mais também de tranquilidade, um pouco mais de confiança para que a gente possa continuar evoluindo. Ô Sandro, é uma tarefa muito fácil para o treinador chegar, pegar um time, montar, refazer uma equipe e principalmente ir lançando os jogadores. E lançando os jogadores. É claro que de repente você tem aí uma vantagem que já trabalhava com os jogadores há um bom tempo. Mas de qualquer maneira é muito diferente uma categoria de base com um profissional. E você foi lá e lança um, dois e três. E hoje mais um jogador você lançou, que é o Marcos Moser. Eu queria que você falasse do desempenho dele. Inclusive ele participou, já deu a primeira assistência dele no campeonato. E como é que é esse trabalho, né? E como o que passa na cabeça do treinador na hora que você tem que decidir, por exemplo, você tem um jogador mais experiente e aí você tem que em um momento liberar, dar a escalação para assessoria de imprensa e avisar os jogadores quem é que vai jogar. Passa muita coisa pela cabeça? É, na verdade isso foi desde o começo, né, Osmar? A própria diretoria quando assumiu, quando eu fui convidado para ser o treinador, a gente sabia que a gente teria muitos jogadores, né, ou que estiveram comigo na base, ou que já foram da base do Curitiba, foram emprestados e voltaram, né? E quero também ressaltar aqui que os jogadores experientes têm sido muito importantes. Mesmo quando eles saem do time, eles têm um papel importante de incentivo, de apoiar esses jogadores. Isso realmente tem ajudado bastante, né? Tem ajudado bastante. O caso do Moser é um menino que a gente conhece, né? O Benito já tinha jogado cinco jogos, né? E nós achamos que hoje seria um jogo até para a gente poder ver o Moser em um outro contexto, como você falou, jogando um jogo desse nível, né? É um jogo difícil, né? Mas também, como eu conheço o Moser já, esteve comigo trabalhando bastante tempo, a gente sabe o que ele pode dar, né? E um jogo como esse, eu acho que reforça que a gente tem bons jogadores integrando o nosso elenco, né? E também o Benito já será um jogador importante também, né? A temporada é muito longa, né? É, a temporada é longa, né? Então, o fato de jogar um jogador e sair outro não quer dizer que o jogador que saiu não vai jogar mais ou não vai ser importante, como eu falei, né? Mas a gente fica feliz pelo Moser, pelo jogo que ele fez, né? E a gente espera que ele consiga manter ou até melhorar esse desempenho que ele teve hoje. O Thiago Lopes, ele participa dos três gols, né? Ele dá o passe para o Marcos Moser no cruzamento do primeiro, sofre a falta que o Júlio Rusch bate para fazer o segundo e marca o terceiro. Por que você acha que isso aconteceu na partida? Ele encontrou o espaço de jogo? E qual que pode ser o futuro desse jogador no teu time? Então, o Thiago é um caso que... O Thiago teve um momento muito bom em 2015 com o Pacheco, né? Ali com o Goiano. E depois ele não repetiu isso, né? Na sequência, depois ele foi colocado na lateral, né? Ali pelo Carpegiani. Foi emprestado, não teve muito bem nos outros times. Eu acho que o Thiago é um bom jogador, né? Eu acho que ele precisa desabrochar, né? E para que ele possa fazer isso, ele precisa de oportunidade. Ele não pode no primeiro erro ou no primeiro jogo ruim também a gente achar que o jogador não serve mais. Eu entendo que é difícil ter paciência nessa situação, né? Mas o Thiago sempre treinou bem. Na minha parte, estamos tentando passar confiança para ele, para que ele possa jogar. Hoje a gente começou no 4-3-3 com um volante e dois meias ali, né? Depois, até pelo posicionamento do Londrina, a gente mudou, foi para duas linhas e adiantou um pouco o Thiago. Primeiro com o Kleber, depois junto com o Alexsandro, né? Ou ele jogando atrás do Alexsandro ali, invertemos o triângulo de meio campo. E aí realmente é a capacidade dele. Eu acho que ele pode dar muito mais, né? E isso eu acho que depende dele. Eu como treinador, não só com ele, mas com outros jogadores também, a gente tentar dar confiança, né? E num primeiro momento também não perder a paciência e já tirar o jogador, né? O Thiago é o terceiro jogo dele, né? Ele jogou contra o União. Depois ele não jogou o Atletiba, né? Jogou o Rui, ele entrou depois numa outra função no Atletiba. Jogou contra o Parnaíba, né? Depois até desloquei ele para o lado ali para a gente atacar um pouco mais ali por ali. E hoje, repetindo a escalação com ele. Ora, Sandro, eu não sei se isso um dia vai mudar, porque desde que o clube do futebol é a mesma coisa. Na hora de se fazer uma tabela e tal, eu acho que deveria ser ouvido. Pelo menos um preparador físico, um treinador, um atleta, não se ouve, né? Hoje, por exemplo, aí você acabou perdendo mais um jogador do início, que é o Kleber, saiu com a dor na coxa e tal, enfim. Como é que é para o profissional iniciar uma temporada e com 12, 13 dias de trabalho já ter que fazer um jogo, já sendo cobrado, já tendo que mostrar resultado, enfim? É difícil, né, porque você não tem tempo. Algumas coisas você necessita de repetição, já falei isso, até quando nós tivemos resultados ruins. Aí continuo falando, né, é um jogo atrás do outro, você tem que recuperar os jogadores também. E na pré-temporada, você tem exames, você tem, na verdade agora, acho que fez um mês aí que a gente deve ter feito o primeiro treino com bola, né? Então, é difícil para você dar um padrão, colocar suas ideias, os jogadores também entenderem, né? Muitas situações aí que acontecem, né? E tudo isso junto com uma impaciência muito grande, né? Com um julgamento muito forte, sempre quando o resultado não vem, né? Parece que você está um ano no clube. Eu acho que quando o treinador está algum tempo no clube, quatro, cinco, seis meses pelo menos, e realmente o time, ele tem os jogadores junto com ele e realmente o time não consegue jogar, eu acho que aí sim a cobrança tem que ser feita. Não que não tenha que ser feita nenhuma cobrança agora, acho que as críticas, né, elas são normais, são construtivas, né? Mas a gente precisa também pensar um pouquinho do outro lado, né? Foi falado muito aí nessa briga que teve do Oswaldo com o repórter, né? Eu acho que também quem pergunta também vai entender um pouquinho, porque as pessoas acompanham o trabalho e sabem que não é fácil, sabem que é difícil para todo mundo, né? E entender um pouquinho mais esse contexto, entender um pouquinho mais como funciona, né? Não que não possa haver críticas, tem que ter mesmo, né, para a gente melhorar. Mas a gente tem um pouquinho de calma também para a gente fazer uma análise um pouquinho mais fria, um pouquinho mais tranquila, né? Até porque muitos torcedores quando escutam, muitas vezes eles escutam o que está sendo falado, né? Eles não acompanham ou com um placar de 3x0 aqui eu chegar aqui hoje e falar que foi um chocolate, que foi isso, que foi aquilo, mas a gente que trabalha no futebol a gente não pode analisar dessa forma, acho que tem que analisar profissionalmente e ver realmente como aconteceu as situações, né? Como eu falei, para que não sejam sempre respostas vazias ou falando coisas que não aconteceram. Tá certo. Até em cima dessa questão do calendário puxado, né? Você tem mais uma viagem, né, para enfrentar o Toledo na quarta e até para uma situação de tabela, o Curitiba hoje é o terceiro, de repente se classificar em segundo vai ter que fazer mais uma viagem para a Foz ou para a Cianorte no final de semana, você já tem que planejar, mesmo sem saber o que vai acontecer no final de semana e a tendência é tentar repetir a equipe, depende muito da parte física agora, como é que está, como é que você começa a planejar essa semana? Então, eu tenho que esperar agora, né, porque depois do jogo, né, eu tenho que esperar a fisiologia, esperar o departamento médico, né, eu ver o que eles vão falar, né, às vezes o jogador tem uma dor tardia, né, hoje está tudo bem, mas amanhã o jogador acorda de repente com algum tipo de problema, então eu tenho que aguardar, né, conversar para nós planejarmos bem, né, de repente fazer alguma mudança, pode ser que a gente realmente possa ter aí de duas a três mudanças para esse próximo jogo, até pelo desgaste, né, e até para também, como eu falei, os jogadores também têm que jogar também, né, nós temos aí jogadores para entrar e aí analisar essa questão fisiológica, questão médica, né, conversar com os jogadores, conversar com a comissão para nós analisarmos e levarmos no time competitivo, até porque nós temos chance. A questão da viagem, a gente vai planejar isso, realmente, é como você falou, né, se nós passarmos, nós teremos um jogo fora também, né, então seria mais uma viagem, daqui a pouco tem o jogo da volta da Copa do Brasil também, então a gente tentar ver bem da segunda fase e a, desculpa, e nós planejarmos bem para a gente ter sempre uma equipe competitiva, né, que possa estar bem e também com jogadores num bom nível físico.